Oração com o servo de Deus, irmão Giovanni. Bom dia, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Bondoso e maravilhoso Deus. Deus de misericórdia, Deus de glória, Santo de Israel. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero aqui na manhã deste dia, meu Deus, ser grato a Ti, meu Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, por essa linda manhã que Tu nos concede, meu Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu quero aqui, meu Deus, te pedir perdão pelos meus pecados e pelas minhas falhas. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus, eu quero aqui te glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Bem dizer, meu Deus, pelas Tua graças, pela Tua misericórdia, pelo que o Senhor é, pelo Senhor ser bom, maravilhoso, fiel e verdadeiro. Obrigado, meu Deus, por hoje estar debaixo da Tua graça, aprendendo contigo a ser a nova criatura, pela glória de Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, meu Deus, na manhã deste dia, cada pai de família, mãe de família, filhos e filhos. Visita, meu Deus, ali nos hospitais, meu Deus, com a Tua mão poderosa e misericordiosa. Se Tu quiser, diz, ó Senhor, visita cada enfermo naquele lugar, meu Deus, em nome de Jesus. Toca nos ossos, no sangue, no pulmão, no fígado, na próstata, no câncer. Em nome de Jesus, usa da Tua misericórdia, se Tu quiseres, ó Senhor, para com cada um naquele lugar. Visita também as criancinhas, os anciões que ali se encontram. Toma em Tuas mãos os médicos, os enfermeiros, os porteiros. Em nome de Jesus, seja com cada um. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus, meu Deus, usa, pai, da Tua misericórdia também, se Tu quiseres, ó Senhor, para com aqueles que se encontram nos presídios, meu Deus. Que um dia aquelas almas conheçam o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Conheçam ouvir a falar do Teu Filho, que derramou o Seu sangue precioso por amor à vida de cada um de nós. Meu Deus da glória, em nome de Jesus, tome em Tuas mãos, meu Deus, a nossa querida cidade de Itapipoca, a nossa querida cidade do Ceará, o nosso Brasil. Tome em Tuas mãos as nações, pai, onde a Tua palavra diz, Senhor, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, derramo a Tua graça, meu Deus, no coração de cada um. Que um dia, meu Deus, todos estejam na Tua casa, Te adorando, Te glorificando e exaltando o Teu Santo Nome, e aprendendo contigo a ser uma nova criatura. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus, eu quero aqui Te bendizer, Te glorificar e exaltar o Teu Santo Nome. Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, Tu és a minha vida, e eu glorifico e exalto o Teu Santo Nome, Senhor, porque Tu és fiel. Obrigado, meu Deus, pela minha linda cidade, meu Deus. Obrigado pelos meus vizinhos da direita, da frente e de trás. Obrigado pelos meus amigos que Tu têm me dado aqui neste lugar, pai. Em nome de Jesus, derramo o coração de cada um deles. Que um dia, meu Deus, estejam na Tua casa, Te adorando e te glorificando. Abençoe as nossas autoridades, meu Deus, o nosso governador, o nosso prefeito, o nosso presidente. Ser com cada um, dar sabedoria a eles, meu Deus, para em Teu nome, Senhor, abrir os olhos deles, meu Deus, para que eles venham ouvir o clamor do povo que clama por moradia, por emprego, por educação, por saúde, por cenamento básico. Ó Senhor da glória, em nome de Jesus, nós queremos aqui Te glorificar e exaltar o Teu Santo Nome. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Obrigado por esse dia que inicia hoje. Em nome de Jesus, eu creio, pai, que vai ser a semana abençoada, porque Tu és Deus, Tu és fiel, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Aqui, meu Deus, eu quero ser grato a Ti por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe as glórias ao Senhor Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Estamos aqui no coração de Itapoca o nosso. Irmão Giovanni, o servo de Deus, fazendo sempre uma oração aqui para o povo onde Itapoca, aqui no coração de Itapoca. Tira o tecinhozinho dele para fazer oração, irmão Giovanni. Vindido do bolo, vindido do bolo, bota quente, vindido do bolo, aí ó. Só bolo de qualidade. É o vindido do bolo, esse é o cara de Itapoca, tamo junto misturando. Olha o queijão aí, ó. O rei do queijo aqui, ó. Só queijo de qualidade, Geraldo Madeira. E a banana, olha aí, ó. Agora aqui disse não queijo de moral da Miraima, olha aí, olha aí. 30, hein? 30, hein? 30, hein? 3. 30 agora? Baixou, negado. O amo baixou. Geraldo era 30, agora baixou para 30. Quero reencar com o Geraldo aqui no preto. Olha aí, ó. Queijo aqui. Tamo junto misturado, carro em chão ali, ó. Show, papai. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.